Amém, graça e paz para você nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos aqui realmente tem convicção de que serão fiéis ao Senhor até o fim? Amém, o Senhor nos tem chamado para uma batalha, para a peleja da fé. E eu chego aqui nesta tarde com um hino no meu coração, o hino da harpa cristã, o hino 186. Talvez você não pertença à geração dos hinos da harpa, mas talvez você já tenha ouvido esta canção que diz algo mais ou menos assim, Pela fé que uma vez me foi dada. Você pode cantar comigo. Pela fé que uma vez me foi dada, Para seguir o Cordeiro de Deus, Pela graça de Deus enviada, Andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus Eu direi ao fim dar esta liça Combati Combati O combate de amor E coroa terei de justiça Que no céu me dará o Senhor Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Aleluia Aleluia Um pouco de saudosismo para você Abra comigo a palavra de Deus Amém No penúltimo livro da Bíblia Uma pequena carta Que é a carta do apóstolo Judas 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 Não tem capítulo Leremos apenas Dois versículos Versículo 3 E versículo 4 Judas Capítulo de número Ou melhor Não tem capítulo Versículo número 3 Versículo número 4 Amém? Eu escolho para esta tarde A versão atualizada Em razão do título Está escrito É dever cristão Pelejar Pela fé Amém? Repita comigo É dever cristão Pelejar pela fé Pelejar pela fé Amados Amados Procurando eu escrever-vos Procurando eu escrever-vos Com toda a diligência Acerca Da salvação comum Tive por necessidade Escrever-vos E exortar-vos A batalhar Pela fé Que uma vez Foi dada Aos santos Porque se introduziram Alguns Que já antes Estavam escritos Para este mesmo juízo Homens ímpios Que convertem Em dissolução A graça de Deus E negam a Deus Único Dominador E Senhor Nosso Jesus Cristo Amém? Palavra do Senhor Você pode fechar a sua Bíblia Vamos estar orando ao Senhor Neste momento Amém? Oremos a Deus Pai eu quero render graças A ti meu reino Eu quero louvar o teu nome Porque eu sei que tu estás presente Aqui entre nós Eu sei meu Deus Que a tua palavra É fiel Ela é veraz Senhor Ela não voltará vazia E eu rogo Pai querido Que o teu Espírito Santo Nos dê a convicção Nos dê a convicção Pai Daquilo que falaremos Nesta tarde No precioso No glorioso nome Do grande Deus E salvador O Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém Amém Você senta adorando E glorificando O nome do Senhor Amém Louvado seja Deus Amém Quando garoto Eu Brincava Talvez você brincava também Nas ruas do Brasil Com aquela brincadeira De rouba-bandeira Você se recorda? Nós dividíamos Em duas equipes E colocávamos O mastro Em campos opostos E A brincadeira consistia Em você Cruzar a linha divisória Que marcava o terreno E você tinha que fazer Todo o possível Para atravessar Do outro lado Para levar a bandeira Que estava lá E trazê-la ao seu território Se você cruzasse a linha Trazendo a bandeira Então o jogo Estava terminado E o jogo Chamava-se Rouba-bandeira Porque você havia Conseguido Vencer o inimigo Pois bem irmão O capítulo Que nós temos lido agora Nos fala Que Judas escreve dizendo Exortando-nos Que nós temos Uma salvação comum Ele diz E nos exorta Ele se sente obrigado Constrangido A escrever Que nós temos Devemos Batalhar Pela fé Que uma vez Por todas Foi dada Ou foi entregue Aos santos Então existe Então existe uma fé Que foi dada A você Existe uma fé Que foi dada A mim E é claro Que a Bíblia nos fala Que nós temos Que guardar Bem aquilo que temos Para que ninguém Roube a nossa coroa É nossa responsabilidade Não permitir Que ninguém nos roube A nossa bandeira Nós temos uma bandeira Irmãos E qual é a bandeira Que temos? A bandeira da fé Pela qual nós temos Que batalhar Temos que lutar É o que está escrito Aqui claramente Neste versículo De número 4 Quando ele diz Que alguns vão converter A graça de Deus Em dissolução E vão negar A Deus Único Dominador E Senhor Nosso Jesus Cristo Está claro Que nesses últimos dias Existe Toda Uma Um trabalhar Do inimigo Para roubar De nós A nossa fé A fé que você tem Em Cristo Jesus Sabem? Alguns que pensarão Acerca de Jesus Que Jesus foi O maior homem Que já existiu Alguns que ficarão nele Como um grande iluminado Como um grande profeta Ou um grande ensinador De moralismo Mas nada disso Descreve O Jesus Que você e eu Seguimos Há quem queira buscar O Jesus histórico Mas quando eu olho Na palavra de Deus Eu encontro Um Cristo Um Cristo Que Na nossa fé Que uma vez por todas Foi entregue aos santos Ele é O único Dominador E Senhor O grande Deus O Senhor Jesus Cristo Se alguém Se alguém me perguntasse Quem é Jesus Para você Eu diria que Ele É o Criador Dos céus e da terra Que Ele Fez todas as coisas Sem Ele Nada Do que foi feito Se fez Nele Estava a vida E a vida Era a luz Dos homens Portanto Irmãos Eu chego aqui Com muita convicção Declarando que Jesus Aquele que você serve Ele é Deus E não há sombra De dúvida nisto Por isso Irmãos Nos últimos dias Existe toda uma Operação maligna Para extrair de você A sua fé Para roubar de você Aquilo no que você crê Porque se Jesus É Quem Ele disse ser O Todo Poderoso Então Aleluia Todos os nossos problemas Estão na mão de alguém Que pode resolver Não há problema Que Ele não possa resolver E Ele está aqui presente Em Espírito e em Verdade Aleluia Ele nunca Ele nunca veio aqui Com a missão De trazer moralidade Ao mundo Ele nunca veio Para Iluminar um caminho Não Ele disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vem ao Pai Se não for Por mim É necessário Que você Batalhe Por esta fé Pela fé Que foi dada Para nós Como servos de Deus Como evangélicos Esta fé Foi dada a mim E a você Como servos do Senhor Amém Por isso irmãos Nesta tarde Eu trago para você Com muita convicção Com muita clareza Aquilo que Jesus Quer que nós entendamos Se você vai comigo Em Filipenses Capítulo 1 Versículo 27 Nos fala a Bíblia Novamente Que O apóstolo desejava Que nós No mesmo Espírito Combatêssemos juntos Com o mesmo ânimo A fé Que é Do Evangelho Então irmãos Há uma fé Para nós Combatermos A fé Que uma vez Nos foi dada Amém E nós temos Que lutar Por essa fé Não deixe que Ninguém roube A sua fé Pois tem Tem um grande valor Para nós Na segunda carta Timóteo Capítulo 1 Versículo 14 Está bem claro Quando O apóstolo Paulo Fala a Timóteo Dizendo para ele Guarda o bom depósito Pelo Espírito Santo Que habita Em vós Portanto irmãos Existe uma fé Que nós temos Que guardar Que nós temos Que zelar E esta fé Deve ser guardada Por todos nós Que fé é esta? É a fé Que uma vez Por todas Foi dada A nós A fé Na divindade Do Senhor Jesus Cristo Ele é Deus Para todos sempre Louvado seja o nome Daquele que vive Daquele que é o Senhor Talvez alguém Queira dizer Para nós Talvez você tenha Ouvido falar Eu posso crer Nos ensinamentos De Jesus Eu sigo Os ensinamentos De Jesus Mas eu não creio Que Ele seja Deus Tal pessoa Nunca poderia Ser chamada Cristã Ou que defende A fé Evangélica A nossa fé Consiste em crer Na divindade De Jesus Se Ele não é Deus Tudo se desmorona Se Ele não é Deus Ele não O ressuscitou Dos mortos Se Ele é Deus Ainda que não houvesse Pecado Ainda assim O Seu sangue Não teria o poder Para nos purificar Porque em Atos Capítulo 20 Versículo 28 Nos fala que a igreja Você e eu Fomos comprados Pelo poder Do sangue De Deus 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 que comprou A igreja Com o seu sangue Então entenda Claramente Que a Bíblia Deixa bem claro Para todos nós Que Jesus É Deus E esta é uma crença Que nós não podemos Abrir mão De forma nenhuma Toda a Bíblia Está confirmando Esta grande verdade Eu vou trazer Alguns versículos Para você Pelo menos Sete passagens Bíblicas Que falam Que Jesus Cristo É Deus Para que você Seja bem convicto Nisso Por exemplo Você vai encontrar Você vai encontrar Em Colossenses 2 9 Dizendo que Nele Em Cristo Jesus Habita Corporalmente Toda A divindade Em seu corpo Em Jesus Habita Completamente Toda Toda A divindade Ainda mais Dizar claramente A palavra do Senhor Para nós Em Hebreus Capítulo 1 Versículo 3 Que Jesus Ele é a expressa Imagem Da pessoa De Deus Ele é a expressa Imagem Do seu ser Então você percebe Que pela Bíblia Jesus Ele é Deus Mas vou lhe dar Sete passagens De exemplo A primeira delas Está em João Capítulo 1 Versículo 18 Que diz Que Deus Nunca foi visto Por ninguém Mas o Filho Deus Unigênito Que está no seio Do Pai Este o fez Conhecer O Deus Unigênito Que está no seio Do Pai Este o fez Conhecer É importante Você notar Que João O apóstolo Ele escreve Por último Você vai ver Marcos escrevendo Mateus escrevendo Lucas escrevendo Mas João É um remanescente Ele está Entendendo Que era necessário Deixar algo Escrito Para você E para mim Que revelasse Ao Senhor Jesus Cristo Num retrato Pleno E completo De quem ele é Se você vai comigo Em João No capítulo 20 Versículo de número 31 Diz que O que ele escreveu Foi escrito Para que nós Creiamos Que Jesus Cristo É o Filho de Deus E para que Crendo nele Tenhas vida Em seu Nome Então João Ele vai escrever Com o propósito santo De demonstrar Que Jesus Cristo Não era apenas um homem Não era apenas O maior homem Que já existiu Mas Jesus Cristo É a essência De Deus Ele é O Deus Unigênito No capítulo 1 Por duas vezes Ele vai repetir Esta mesma expressão Unigênito No capítulo 3 Você conhece Duas vezes também Versículo 16 Nos fala Que Deus amou o mundo De uma tal maneira Que ele deu o seu filho Unigênito Esta palavra É uma palavra Que você não vai encontrar Em nenhum outro lugar A não ser na Bíblia Ela não está No vocabulário comum Do dia a dia Das pessoas Esta palavra Foi cunhada por João Foi escrita por João Foi criada por ele Para que nós Entendêssemos Que Jesus É o único Gerado de Deus Note Que ele não colocou Unicriado Porque Jesus Nunca foi criado Pois ele não é criatura Sem ele Nada do que foi feito Se fez Ele é criador Para todos sempre Como o ser gerado E é muito difícil Explicar a pessoa de Deus Existe Deus do Pai Existe o Filho Que emana do Pai Notem que Há uma diferença grande Entre criar e gerar Se eu crio algo Eu posso criar um retrato Eu posso criar uma estátua Semelhante a um homem Mas nunca será um homem Será apenas Uma imagem E nada mais Mas quando nós dizemos Que foi gerado Significa que Um homem Nunca vai gerar Um cão Um homem Nunca vai gerar Um pássaro Um homem Gerará sempre um outro Ser humano Porque cada um Porque cada um gera Segundo a sua espécie Por isso Deus Ao gerar o Filho Ele gera O Filho De Deus Jesus Cristo Senhor E essa geração Não tem nada a ver Com o momento Do seu nascimento Na terra Pois antes De Ele nascer Ele já era O unigênito Que está No seio Do Pai Ele não foi Gerado No seu nascimento Virginal Mas Ele sempre Existiu Desde a eternidade No seio Do Pai É esse Jesus Que você e eu Servimos E é por isso que João Ele quer Nos entender De uma forma tão clara Que esse Jesus É quem Ele disse ser Se você vai comigo Na primeira carta De João No capítulo 5 Versículo número 20 Mais uma vez João Agora na epístola Está escrevendo Para você E para mim Ele diz Para nós o seguinte Que nós sabemos Que já o Filho De Deus É vindo E nos deu entendimento Para conhecermos O que é verdadeiro E no que é verdadeiro Estamos Isto é Em quem? Em seu Filho Jesus Cristo Este Aleluia Este é O verdadeiro Deus E a vida Eterna Por isso Com muita Confiança Eu posso Declarar Que Jesus Cristo É Deus Eu posso dizer Para você Também Na segunda Carta de Pedro O capítulo 1 Versículo 8 Segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 8 De novo Você vai encontrar Agora não é João Agora é Pedro Que andou com Jesus Segunda Carta Capítulo 1 Versículo De número 18 Ele vai dizer Para nós Segunda Epístola De Pedro 1 18 Está bem claro 1 28 Melhor 1 18 Segunda Epístola De Pedro Vamos ver A palavra Do Senhor Para nós Segunda De Pedro Capítulo 1 Versículo De número De número Diz a Bíblia Claramente Para nós 17 18 Por quanto Ele recebeu De Deus Pai Honra e glória Quando da Magnífica glória Ele foi dirigida A seguinte voz Este é o meu Filho amado Em quem Eu me Comprazo E ouvindo Essa voz Dirigida Do céu E estando Nós com ele No monte Santo Então note Versículo 16 Que o Senhor Jesus Cristo Não é Segundo Fábulas Artificialmente Compostas Mas nós Mesmos Vimos A sua Majestade Então o Jesus Que você serve É aquele De quem nós Contemplamos A sua Majestade E a sua glória Disse o apóstolo Pedro Como diz Também João Estas mãos Apalparam Tocaram O verbo Da vida Por isso Irmãos Queridos Quando eles Escrevem Acerca De Jesus Eles estão Escrevendo De alguém Que para eles Não era Simplesmente Um homem Mas para ser O nosso salvador Ele tinha Que ser Deus Talvez Você tenha Consigo aí Uma bíblia Que traga Em vermelho As palavras Do Senhor Jesus Cristo Quem tem Bíblia assim Aí? Talvez Você tenha E a função Dessa bíblia É destacar Aquilo que Jesus Aquilo que Jesus Está dizendo Porque Escrever Jesus Nunca escreveu Coisa alguma Que tenha Chegado Até nós Mas Eu penso Que Colocar as Palavras De Jesus Em vermelho É um Desserviço Não é útil Por quê? Porque dá a impressão Que aquilo Que Jesus Falou É mais Importante Do que aquilo Que ele fez Ou do que Dele se Falou Mas se Está na bíblia Diz a bíblia Que toda Escritura Toda Não apenas Parte Não apenas O que está Em vermelho Toda Escritura É Divinamente Inspirada Portanto Não só Aquilo que ele Disse Mas aquilo Que ele Fez E o que Dele se Falou Igualmente É Inspirado Por Deus Por que eu Digo isso Irmãos? Porque alguém Vai querer dizer Para nós Que Jesus Nunca Disse Que ele É Deus Mas outros Disseram Que ele Era Deus E ao ver As escrituras Sagradas Para mim Não tem Importante Se ele Disse Um dia Ou se ele Não disse O que é Importante É que Toda Escritura É inspirada Mas ainda Assim Eu diria Sim Ele disse De forma Implícita Não direta Indiretamente Ele disse Que ele É Deus Deus Para todos Sempre João Nos escreve Claramente Isso Vamos ver Alguns Casos No evangelho De João João Tem motivos Porque já No seu Tempo Alguns Não Entendiam Por que Jesus Cristo Era Deus Vamos Passear Por alguns Capítulos Do evangelho De João Eu já Adianto Para você Que João É o evangelho Escrito Para a igreja Para o mundo Inteiro Saber Que Jesus É o Filho De Deus Que ele É Deus Gerado De Deus E com Essa confiança Nós pregamos Este evangelho Quando ele Escreve No capítulo 5 Ele Escreve Para nós No versículo De número 17 Em diante Jesus Disse Meu pai Trabalha Até agora E eu Trabalho Também Por isso Pois os judeus Ainda mais Procuravam Matá-lo Porque não só Quebrantava o sábado Mas também Dizia que Deus Era seu próprio Pai Fazendo-se O que? Igual a Deus Irmãos A condenação De Jesus Não era Porque Ele foi Um criminoso Queriam De alguma Forma Matar Jesus E a sua Sentença Não foi Outra Senão A sentença De blasfêmia E essa Não é a primeira Vez Que Jesus É acusado De blasfemar O que é Blasfêmia? Blasfêmia É qualquer Ofensa Contra A dignidade De Deus Esse é um pecado Que só pode ser Feito contra Deus A blasfêmia Quando alguém Insulta a Deus Quando alguém Usa o nome de Deus Em vão Essa pessoa Está blasfemando Quando alguém Diz que é Deus Essa pessoa Está blasfemando E quando Jesus disse O meu pai Trabalha até agora E eu trabalho Também Os judeus Entenderam Que Jesus Estava dizendo Que da mesma maneira Como Deus Faz maravilhas Ele estava Na terra Fazendo E operando Milagres Como Deus O pai Trabalha Ele O Deus Filho Também Da mesma maneira Com igual Poder Estava Trabalhando Na terra Isso era um Insulto Tão grande Ao ouvir De uma nação Monoteísta Criar apenas Um único Deus Se o Senhor Falasse isso Na Índia Tudo bem Porque é panteísta Falasse no Japão Tudo bem Ah todo mundo Tem um Deus interior Mas para um judeu Não Ele sabe Que apenas Há um Deus Que deve ser honrado Pois há apenas Um Deus No céu E na terra E quando Jesus Diz meu pai Trabalha até agora E eu trabalho Também Os judeus Pegam em pedra E querem Apedrejá-lo Porque ele Sendo homem Na concepção Dos judeus Ele estava Fazendo-se Igual A Deus No capítulo Número 8 Algo interessante Acontece Porque no capítulo 8 Estão discutindo Sobre a missão De Jesus E quando discutem Sobre ela Jesus de repente Diz No versículo De número 53 Ele disse que Claramente que Deveriam honrá-lo Da mesma maneira Como honrou o pai E no 53 Ele dizia És tu maior Do que o nosso pai Abraão Que morreu E também os profetas Que morreram Quem te fazes Tu ser Jesus responde Se eu me glorifico A mim mesmo A minha glória Não é nada Quem me glorifica O meu pai O qual dizeis Que é vosso Deus Ele disse Versículo 56 Abraão Vosso pai Exultou Por ver o meu dia E viu a sua glória E o quê? Alegrou-se Jesus está dizendo Para os judeus Abraão O seu pai O pai da nação judaica Ele viu a minha glória E ele se alegrou Como? Tu não tens ainda 50 anos? Como viste Abraão? Então no versículo Bem claro para nós Versículo 50 Ele diz Antes que Abraão 58 Antes que Abraão existisse O quê? Eu? Sou E quando Jesus disse Ele não disse Eu existia Eu era Eu fui Ele se coloca No tempo presente Antes que Abraão existisse Eu sou E quando ele diz Eu sou Os judeus entendem claramente Que ele está se referindo Ao mesmo Deus Que se apresentou A Moisés No Sinai Que se apresentou A Abraão Em Moriá Ele sabe muito bem Que esse Deus É o Deus verdadeiro É o Deus Jeová Por isso eles pegam em pedra Versículo 59 Pegaram em pedras Para lhe atirarem Mas Jesus ocultou-se E saiu do templo Passando pelo meio deles Os judeus estavam entendendo Pela segunda vez Em João Eles tomam pedras Para apedrejar Jesus Porque Jesus Na primeira vez Ele disse Meu pai trabalha Até agora E eu trabalho também Agora ele diz Antes que Abraão existisse Eu sou Um capítulo mais adiante Estamos no capítulo 10 Agora Versículo 30 Jesus está dizendo Algo Que para o judeu É impensável Ele diz Eu e o pai Somos Um E os judeus pegam então Outra vez em pedras Para o Apedrejar Pela terceira vez Eles querem Apedrejar o Senhor Por blasfêmia Porque Jesus Está dizendo Que ele é Deus Existem declarações Muito explícitas Também De que Jesus É Deus O evangelho de Marcos Diz para nós No capítulo 2 Que um homem Vem paralítico A presença do Senhor Alguém Alguém traz Aquele homem para Jesus E quando trazem Para o Senhor Jesus olha Se compadece Daquele homem Diz Filho Os teus pecados São perdoados E quando o Senhor Fala assim Para ele Todo mundo Entendeu Versículo 7 Mas o que ele está Pensando que ele é Quem ele pensa que é Para dizer isto Naquele momento Ele está blasfemando Que blasfema é essa Por quê? Porque ninguém pode Perdoar pecados Se não Deus É muito simples Irmão Talvez alguém Disse assim Eu também posso dizer Perdoados estão Os teus pecados Qualquer um Poderia dizer Não Só pode dizer Isto Quem foi ofendido Se eu pisar No pé do Prefeito Wilson Eu não posso dizer Para o Prefeito João Marcos Me perdoa João Marcos Não faz sentido Não foi no pé dele Que eu pisei Foi no do Wilson Aquele homem Não havia pecado Contra homens Havia pecado Contra Deus E Jesus Sendo Deus Diz para ele Filho Perdoados Estão os teus Pecados Ao falar isso Os judeus Entendem claramente Que ele está Se fazendo Igual a Deus E é por isso Que ele diz O que é mais fácil Dizer Perdoados estão Os teus pecados Ou levanta-te E anda Para que saibais Que o filho do homem Tem poder na terra Aleluia Para perdoar pecados Levanta-te Toma a tua cama E anda E naquele momento Aquele paralítico Começa a saltar Na princípio de todos Ele pega o seu leito E vai embora Para casa contente Louvando a Deus Com seus pecados Perdoados Existe alguém aqui Que tem todo o poder Não sair na terra Para perdoar os seus pecados Eu não sei O que você já fez Nessa vida Eu não sei O quanto você já errou Eu não sei O quanto você já carregou Na sua vida Mas eu quero achar Bem claro para você Que Jesus está presente aqui Talvez você não tenha Forças para andar Talvez Nenhum homem Na face da terra Poderá te compreender Mas está aqui Presente entre nós Aquele que compreende E que sabe E que diz para você Filho Filha Os teus pecados Estão perdoados E esse alguém É Jesus Cristo O filho de Deus Aleluia Mas há mais Jesus Depois de ressurreto Aparece No cenáculo Fechado E ali estão Os discípulos Tomé não estava Entre eles Quando ele aparece Aos discípulos Pela primeira vez E agora Eles estão discutindo E Tomé diz Não Se eu não tocar Se eu não tocar No lugar Onde ele foi Perfurado Eu não Crerei E naquela hora O Senhor aparece No meio deles Tomé Põe a tua mão Aqui e vê Que um espírito Não tem carne Nem ossos Como o verde Que eu tenho E Tomé Naquela hora Irmãos Como qualquer um De nós Trêmulo Se prostra Diante de Jesus E diz Senhor meu E Deus meu Este Jesus Ressurreto Ele não Contraria As palavras E nem A adoração De Tomé Esse Jesus Não diz Para com isso Tomé Adora a Deus Não Ele aceita A adoração Não Ele não Corrige Tomé Porque Tomé Está certíssimo Ele é o Senhor E Ele é Deus Para todos Sempre Senhor meu E Deus meu Mas para terminar Querida igreja Se as palavras De Jesus Em vermelho Podem trazer Algum serviço Para a igreja Ouvi recentemente Um imã Muçulmano Dizer as seguintes Palavras Se você encontrar Um único Versículo No qual Jesus diga Não o que disseram Dele Mas Ele diga Que Ele é Deus Eu me converto Ao cristianismo Então abra comigo Quem tem Bíblia Em vermelho Em Apocalipse Capítulo 1 Versículo 7 E versículo 8 E em vermelho Está Na sua Bíblia Eis que Ele vem Com as nuvens E todo olho O verá E até mesmo Os que o Transpassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre Ele Sim, amém E agora Ele diz Eu sou O alfa E o ômega O princípio E o fim Diz o Senhor Que é Que era E que há de vir O Todo Poderoso Aleluia O Todo Poderoso Está aqui Entre nós Aquele que foi Traspassado Aquele que é Senhor Aquele que cuida Da igreja Aquele que cuida De nós Igreja amada Não deixe que ninguém Roube a tua coroa Não deixe que ninguém Roube de ti A tua fé Vamos lutar Pela fé Que uma vez Por todas Foi dada aos santos De valor em valor De coragem Para coragem Vamos lutar Vamos seguir Vamos batalhar Porque esse Jesus Ele vem Ele vem Eis que vem Com as nuvens do céu E todo olho O verá O Todo Poderoso O Alfa E o Ômega O primeiro E o último Aleluia Jesus Cristo O Senhor O nosso grande Deus E o nosso Salvador Se você tinha dúvida Mas não tem mais Que Ele é Deus Fique de pé comigo Exalte E glorifique Aquele que é o teu Salvador Aquele que é o Todo Poderoso Aleluia Eu não sei Aleluia O problema que você está Enfrentando Eu não sei a luta Que você está cruzando Mas eu tenho uma certeza No meu coração Aleluia Oh bendito Deus Que esse Jesus Não é apenas Poderoso Aleluia Ele disse Todo poder Todo poder Me foi dado No céu E na terra Aleluia Aquele que eu estou Adorando e servindo Não é Buda Aquele que eu estou Adorando e seguindo Não é Maomé Não é homem Deus não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Aleluia O homem A quem eu decidi Seguir Ele disse Ser Deus Ele é Deus Para sempre Ele está presente Aqui para cuidar De você Aleluia Ele não é apenas Poderoso Ele é o Todo Poderoso Você pode confiar Plenamente nele Ele é o Todo Poderoso Ele cuida De você Ele cuida A tua causa Aleluia A nossa vida Está nas mãos Daquele que é Deus Aleluia A nossa vida Está nas mãos Daquele que é o Senhor Aleluia Louvado seja Deus Ore comigo Nessa hora Erga sua mão Para o céu E exalte A esse Jesus Senhor Senhor Nós te exaltamos Senhor Nós entregamos A ti Senhor A glória e a honra Meu Deus Nós cremos Senhor Que tu vives Para todos Sempre Aleluia Eu creio Como Tomé Eu tirei Na tua presença Senhor Meu Meu Senhor Tu és O meu Senhor Deus meu Tu és O meu Deus Aleluia Diante de ti Senhor Declararei As tuas maravilhas E os teus poderosos feitos Aleluia Em nome de Jesus Ele está aqui entre nós Ele é poderoso Para salvar Ele está aqui entre nós Ele está aqui Ele é o Salvador Comprou a igreja Com o seu próprio sangue Comprou a igreja Com o seu sangue Comprou a sua vida Com o sangue dele E disse Aleluia Tem de bom ânimo Eu venci Eu venci O mundo Aleluia Aleluia Ele venceu Por você e por mim Ele é o Todo Poderoso Ele é o Senhor Ele é o Grande Deus Ele é o Verdadeiro Deus E a vida eterna Aleluia Dê um aplauso para o Senhor Aplauda Aquele que é o Senhor O Senhor da igreja O Senhor da história O Senhor da criação O Senhor De todas as coisas Do céu e do inferno Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é o Rei para sempre Todos os domínios Submeterão A ordem do nosso grande Deus A Ele a glória A Ele a honra Para sempre Amém 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 Louvado seja Deus Bendito seja o nome Seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Saia daqui Querido Querida Com essa confiança Não há problema maior Do que o teu Deus Amém Aleluia Ele está cuidando De você E se você ainda Não recebeu A Jesus Saiba Não há outra Alternativa Não há outro caminho Ele disse Eu sou o caminho Verdade e vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Ele diz Eu sou a ressurreição E a vida Ele diz Eu sou a luz do mundo Aquele que me segue Não andará em trevas Jesus te ama Guarde isso No seu coração Abra o seu coração E confie nele Curve a sua cabeça Uma vez mais Senhor Se alguém aqui Entre nós Que ainda Não havia crido No teu poder Poder Para salvar Poder Para resgatar De uma vida De pecado E conduzir Para Deus Nesta hora Pai Esta pessoa Está arrependida Está se voltando Para ti Deus Perdoa Seus pecados Deus Querido Escreve este nome No teu livro Da vida E traz salvação Para esta alma Deus Nós Decidimos Entregar Nossa vida A Jesus Nós decidimos Confiar nele Porque não há outro Outro nome Outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que nós sejamos salvos Com nossa boca Com nossa boca Com nossos lábios Nós confessamos Que Jesus Cristo É o Senhor Com o coração Nós cremos Para a justiça Jesus É o Senhor Da minha vida Em nome de Jesus Amém E amém Amém Outro aplauso Para aquele que vem Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém E amém Amém